A oficina do Lino está cheia, carros para consertar não faltam, faltam é mecânicos para trabalhar. Ele tem seis e precisa contratar mais seis. Em cinco meses, eu tentando contratar, só apareceu dois, contratei, estou fazendo a experiência aí e não aparece mais, não tem mais mecânico no mercado. O Igor começou na profissão aos 16 anos, aprendeu com o irmão e o tio, só aqui já está há 17 anos. E não tem do que se queixar. Eu sou satisfeitíssimo, realmente está faltando profissional na área, mas o decorrer por que eu não sei, porque é uma excelente profissão. Aqui é uma escola de formação de mecânicos e está vazia. Goiânia tem muitos centros desses de treinamento, inclusive o SENAI. O motivo do desinteresse não é o salário, um bom mecânico chega a ganhar seis mil reais e pode atuar em várias áreas. Ele pode atuar tanto em veículos de passeio, em veículos pesados, caminhões, ônibus, ele pode atuar na área de manutenção de motocicletas, ele pode atuar na área de manutenção de aéreos, veículos aéreos ou marítimos e também na manutenção de geradores. Então assim, é muito vasto se ele tiver o conhecimento mínimo necessário. A tecnologia pode ser um fator dificultador. É preciso entender o mínimo de informática para mexer com esses aparelhos. Os carros estão cada vez mais modernos. Veículos de entrada hoje, sim, já tem completo de novas tecnologias. Então o que tem hoje no mercado de profissionais, eles não se atuar usados, não se qualificou, emprego garantido. Só o CINE está ofertando essa semana 26 vagas. Nós temos vaga para mecânico de automóveis em geral, mecânico de automóvel, mecânico de empilhadeira, dentre outros. O Fausto diz que até facilita o pagamento para dar uma forcinha para quem busca qualificação. Às vezes as pessoas têm dificuldades em fazer o curso justamente porque não têm condições de pagar. E aí a gente tenta de que forma? A gente tenta dar um prazo para a pessoa pagar, fazer um comodato com a empresa ou a gente parcela, dá condições para que ele possa adquirir o conhecimento e adquirindo o conhecimento entrar no mercado de trabalho.